Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entregou o texto da reforma tributária aos presidentes da Câmara e do Senado. Governo conseguiu adiar a análise de vetos pelo Congresso e ganhou mais tempo para negociar com parlamentares e evitar algumas derrotas. Presas quatro pessoas no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, que trocavam malas para enviar drogas para o exterior. A NAC, Ministérios dos Portos e Aeroportos, vão mudar regras para transportes de pets em aviões depois da morte do cachorro Joca. Google decidiu proibir propagandas políticas em sua plataforma para evitar punições em ano de eleições municipais. Pela primeira vez, um presidente de Portugal reconheceu os danos causados por seu país com a escravidão e o massacre de indígenas. Cientistas japoneses descobrem como recuperar ossos quebrados com maior rapidez. E hoje também é comemorado o dia do Cão Guia, que aumenta a confiança e garante a autoestima de pessoas com deficiência visual. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entregou hoje aos presidentes da Câmara e do Senado o projeto de reforma tributária do governo. A intenção é simplificar a cobrança de impostos no país. Vamos à Brasília ao vivo, saber do repórter Ângelo Nascimento se já foi revelado algum destaque da tão aguardada reforma. Boa noite, Ângelo. Oi, Jaqueta. Boa noite para você, Beatriz, todo mundo que está acompanhando a gente. Até o momento, nenhum detalhe desse projeto de lei complementar. Quem foi responsável, então, pela entrega, como você destacou muito bem, desse texto ao Congresso Nacional? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, depois do aval do presidente da República, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, isso no fim da tarde de hoje. Ele apenas disse o seguinte, que esse texto, então, contém ali 300 páginas e contém também 500 artigos que, nas palavras dele, vão ajudar a substituir a infinidade de trechos que já estão sendo ali revogados. Uma outra questão também, adiantada por parte do ministro da Fazenda, é que, por pedido, então, do chefe do Executivo Nacional, alguns alimentos das cestas básicas, ou seja, itens da cesta básica, então, esses itens vão ter ali a tributação zerada, mas também não adiantou quais são esses itens. A expectativa é que amanhã haja, de fato, um detalhamento, então, desse projeto de lei complementar durante uma coletiva de imprensa que vai ser realizada aqui em Brasília, no Ministério da Fazenda, por técnicos ali do órgão e deve contar também, claro, com a participação do próprio ministro titular ali, então, da pasta. Ao todo, estamos falando de dois projetos de lei complementar, um que foi entregue hoje, que seria uma espécie de matriz da reforma tributária, que foi, então, já aprovada ali pelo Congresso, que trata, então, do grosso, né, do projeto, então, ali da reforma tributária. E o segundo seria uma busca, então, o segundo, então, o próprio ministro disciplinar os estados e também os municípios. Esse segundo texto, a expectativa, então, é que seja encaminhado na semana que vem também ali para o conhecimento dos parlamentares no Congresso Nacional. É importante lembrar que a primeira parada, então, de, no caso, o Fernando Haddad, né, nessa chegada ali ao Congresso Nacional, foi justamente no gabinete da presidência da Câmara, Arthur Lira entregou nas mãos de Lira. Depois, então, ele seguiu para a residência oficial da presidência do Senado, entregou nas mãos de Rodrigo Pacheco, que é o presidente da casa. Os dois adotaram um tom de otimismo, o clima foi de bastante otimismo, inclusive, de todas as partes que participaram, então, dessa entrega hoje. Inclusive, há uma expectativa da equipe econômica em relação ao impacto, né, que a regulamentação da reforma tributária vai trazer para o PIB aqui do país ainda neste ano, entre 10% e 20%. E um ponto importante a ser destacado, que o próprio, então, o Fernando Haddad adiantou, logo depois ele conversou rapidamente ali com os jornalistas, é que a Artulira sinalizou positivamente para dar celeridade na análise desses dois projetos de lei, né, no caso, esses projetos de lei complementar. A ideia, então, é votar, pelo menos, até junho, justamente antes do recesso parlamentar, e esse tom também de otimismo e de celeridade também foi adotado por parte do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Um outro ponto também que ele destacou é que essa proposta, essas duas propostas, na verdade, esses dois projetos não são do Executivo, porque eles abrangem ali também os anseios dos estados e municípios, prefeitos e até mesmo governadores. A gente separou um trecho da fala dele logo depois, então, de entregar esse projeto de lei complementar para o presidente do Senado, e a gente vai acompanhar agora. O nosso objetivo é um sistema simples, racional, eficiente, justo do ponto de vista tributário e digital. Nós podemos ter no Brasil, presidente Pacheco, um sistema internamente digital. Nós temos um sistema bancário, então, dos mais modernos do mundo, em virtude da digitalização. Jaqueto e Beatriz, um detalhe importante, já para finalizar, é que o desejo do Planalto deve ser atendido em relação à relatoria, né? Ficando, então, na relatoria na Câmara, Agnaldo Ribeiro, e no caso, então, do Senado, Eduardo Braga. A Polícia Federal prendeu hoje funcionários do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Mais uma vez, houve troca de bagagens de passageiros por malas de drogas. Nesta fase da Operação Destino Trocado, foram cumpridos quatro mandados de prisão temporária e sete de busca e apreensão em Guarulhos. É mais um desdobramento das investigações da Polícia Federal contra uma organização criminosa que usa os terminais aeroportuários para o tráfico internacional de drogas. E não só o aeroporto de São Paulo foi usado para o despacho das malas com drogas, mas também o de Brasília. Inclusive, as investigações começaram lá em fevereiro, quando uma mala contendo 21 quilos de cocaína foi apreendida. O destino seria a cidade de Joanesburgo, na África do Sul. A Polícia Federal, então, fez ligação do Grupo da Capital Federal com os funcionários do esquema em Guarulhos, suspeitos de pegar etiquetas de bagagens de passageiros aleatórios e inseri-las em malas com drogas com destino ao exterior. A gente lembra aqui que brasileiros chegaram a ser presos fora do país, vítimas desse grupo. Como, por exemplo, as goianas, Katina Bahia e Gianni Paulini, que precisaram provar a inocência na justiça da Alemanha, com base nas investigações da Polícia Federal. E foram soltas após passarem 38 dias na prisão. E continuam presos na Turquia, o líbio brasileiro Ahmed Hassan e a esposa dele, com base no mesmo caso. Os presos nessa nova fase da operação atuavam justamente na etiquetagem e movimentação de bagagens a partir do check-in. E tem outros funcionários suspeitos, que foram alvos dos mandados de busca e apreensão. Além deles, a polícia informou que um motorista de aplicativo também teria auxiliado o grupo. A Polícia Federal prendeu também três influenciadoras digitais no Distrito Federal e uma no Rio de Janeiro, acusadas de fazer parte de uma quadrilha internacional que vende óleo de maconha para ser misturada aos cigarros eletrônicos. Elas traziam produto do exterior misturado com substâncias como cera para depilação, para passar pela fiscalização. O detalhe é que depois não havia nenhuma separação. Quem aspirou o que estava dentro do vape levou a cera junto para o organismo. O grupo responderá pelos crimes de tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro, associação criminosa, falsificação de documento público e uso de documento falso. E por falar em cigarros eletrônicos, a Anvisa publicou hoje a resolução que proíbe a fabricação, importação, comercialização, distribuição, armazenamento, transporte e propaganda dos vapes em todo o país. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o não cumprimento desta resolução constitui infração sanitária. A nova norma substitui a resolução de 2009 e proíbe também a produção, distribuição, armazenamento e transporte dos dispositivos eletrônicos para fumar em território nacional. O texto ainda define os dispositivos eletrônicos como Além disso, devem ser implementadas campanhas publicitárias e educativas sobre os riscos do uso desses dispositivos para jovens e adolescentes. A publicação proíbe ainda o ingresso no país de produto trazido por viajantes por qualquer forma de importação. Portanto, atenção! A partir de hoje passa a ser ilegal o uso de qualquer dispositivo eletrônico para fumar em ambiente coletivo fechado. O montante desviado após a invasão ao sistema de pagamentos do governo federal chegou a 14 milhões de reais. De acordo com as informações divulgadas pelo governo, os invasores desviaram valores do Ministério da Gestão e Serviços Públicos e até do Tribunal Superior Eleitoral. O dinheiro público que deveria ir para uma empresa de tecnologia do governo foi desviado para contas abertas em nome de empresas e pessoas físicas diferentes. Até o momento, só há informação de que 2 milhões de reais foram recuperados. A suspeita é de que houve roubo de dados de gestores financeiros e operadores de despesa dos órgãos federais para alterar o dado de quem ia receber o dinheiro, além de efetuar os pagamentos. A Polícia Federal está coletando depoimentos de servidores que tiveram as informações violadas e o inquérito está sob sigilo. Um relatório global realizado por órgãos da ONU trouxe um dado alarmante. 290 milhões de pessoas passam fome. Isso significa que em 59 países, de cada 5 pessoas, pelo menos uma enfrentou insegurança alimentar aguda em 2023. Os dados foram divulgados em um relatório global sobre crises alimentares pela FAO, Braço da ONU para a Alimentação, pelo Unicef, Fundo da ONU para a Infância e o Programa Mundial de Alimentos, em parceria com organizações internacionais como a União Europeia e a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. Os números impressionam, já que uma em cada cinco pessoas em 59 países enfrentaram insegurança alimentar aguda no ano passado. A partir do levantamento, foi possível analisar que o número de pessoas ameaçadas pela fome bateu um recorde histórico e chegou a 281 milhões em 2023. O documento faz um raio-x detalhado da fome no mundo e destaca que a situação se agravou significativamente desde 2016, quando cerca de uma em cada 10 pessoas em 48 países passavam fome. O relatório revela que a insegurança alimentar subiu pelo quinto ano consecutivo e piorou sobre 2022, quando 257 milhões de pessoas passaram fome. Dentre as principais causas para esse aumento preocupante, são os elementos que envolvem a sociedade, como guerras, mudanças climáticas e a crise econômica. Segundo os autores, as crises em Gaza e no Sudão, por exemplo, provam que os conflitos armados são a principal causa da fome hoje. O relatório cita também o impacto das crises econômicas em países asiáticos, por exemplo, e afirma que a inflação global foi persistentemente elevada e se tornou um dos principais fatores também de insegurança alimentar aguda naquela região. O levantamento lembra ainda que eventos climáticos extremos foram um fator mais proeminente para a fome em 2023 do que em 2022, por causa do fenômeno do El Ninho, que provocou chuvas irregulares e reduzidas, temperaturas acima do normal e redução do rendimento das colheitas. Segundo a ONU, a fome ou crise humanitária é caracterizada por uma situação de emergência generalizada, que afeta uma comunidade inteira ou um grupo de pessoas de uma região específica, devido aos altos índices de mortalidade e desnutrição, contágio de doenças ou epidemias e emergências sanitárias. Para 2024, o relatório aponta que os governos devem reforçar os recursos disponíveis para o desenvolvimento sustentável e, principalmente, auxiliar e criar novas práticas de distribuição de renda e alimentos, para que nos próximos anos esses números comecem a cair. E veja a seguir, o governo conseguiu adiar análise de vetos pelo Congresso e ganhou mais tempo para negociar com parlamentares e evitar algumas derrotas. E ainda, a ANAC e Ministério dos Portos e Aeroportos vão mudar regras para transportes de pets em aviões depois da morte do cachorro-joca. Hoje foi dia de mais negociações do que o normal em Brasília. No final, os líderes da Câmara e do Senado decidiram adiar as votações dos vetos feitos pelo presidente Lula e várias matérias. Vamos voltar à Brasília para saber do repórter Ângelo Nascimento por que é importante para o governo ganhar tempo para negociar e também pergunto se existem muitos vetos na lista. Ângelo. Olha, Jaqueto, bastante vetos. Viu 32 ao todo, sendo que, desse total, 28 estão trancando a pauta. Ou seja, os parlamentares precisam analisar o quanto antes, porque, caso contrário, não é possível analisar outros atos. Lembrando que, entre esses vetos, então, tem aquele do trecho, né, do PL, das saidinhas, que justamente proibia, então, presos quando saírem ali, né, da prisão, então, visitar familiares em ocasiões especiais, datas comemorativas, como o Natal e também o Dia das Mães. E o outro é justamente sobre um valor ali de 5,6 bilhões em relação ao orçamento destinado para este ano para as emendas de comissões, tanto do Senado quanto também da Câmara dos Deputados. Acontece que os ponteiros estavam até acertados ali com o Senado, que estava favorável, então, de fato, ao adiamento. A maior dificuldade do governo foi justamente chegar a um acordo com os líderes partidários da Câmara, mas conseguiu chegar. Agora, cada Estado brasileiro terá autonomia para legislar sobre posse e porte de armas de fogo, posse e porte de armas de fogo, seja para defesa pessoal, práticas esportivas e o controle de animais exóticos e invasores. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou por 34 votos a favor e 30 contra que os governos estaduais podem alterar a lei vigente por meio das assembleias locais. Para isso, eles precisam comprovar a capacidade de fiscalizar quem possui a arma por meio de um sistema de controle integrado ao Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública. Mesmo assim, o texto ainda restringe a aquisição de armas de fogo e munições proibidas, além de deixar claro que apenas pessoas nascidas naquele Estado poderiam ser beneficiadas pela regulamentação. O Conselho Nacional de Previdência Social aprovou hoje juros mais baixos para empréstimo consignado dos aposentados e pensionistas do INSS. As novas taxas serão de 1,68% ao mês para empréstimo pessoal, o que dá 22% ao ano e de 2,49% para cartão de crédito consignado, o que significa 34,3% ao ano. Faltam apenas as mudanças serem publicadas para entrarem em vigor. No mercado financeiro, os investidores continuam na expectativa pela divulgação dos novos dados econômicos dos Estados Unidos, que são esperados para amanhã. Com isso, o dólar fechou em alta de 0,34%, cotado em R$ 5,14 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em queda de 0,33% aos 124.740 pontos. O Ministério dos Portos e Aeroportos e a Agência Nacional da Aviação Civil vão estudar novas regras para o transporte de pets em aviões. Decidiram também investigar em conjunto a morte do cachorro Joca, que foi embarcado em um voo errado da companhia Gol e não resistiu a tantas horas dentro de um compartimento de carga. Um cachorro de 5 anos da raça Golden Retriever morreu durante o transporte aéreo da Golglog, empresa da companhia Gol, depois de um erro no destino nesta semana. O pet deveria ter sido levado do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, para Sinop, em Mato Grosso, mas acabou sendo colocado em um avião com destino à Fortaleza. O tutor do animal, João Fantasini, afirmou que após desembarcar em Sinop, foi informado que o cachorro Joca tinha sido levado para outro estado. A companhia aérea ofereceu a João voos de ida e volta gratuitos de Mato Grosso para São Paulo, além de hospedagem. Ao chegar na capital paulista e aguardar no aeroporto pela chegada do cão, o tutor o recebeu sem vida, dentro da caixa de transporte. Ele foi informado pela companhia que o cachorro tinha passado mal e que um veterinário havia sido acionado. Há vídeos que mostram Joca bebendo água em uma garrafa através das grades do canil, quando estava no terminal aéreo de Fortaleza. Mas, segundo o tutor, o animal ficou cerca de uma hora e meia na pista de embarque e desembarque, com temperatura de cerca de 36 graus e sem comer. O veterinário de Joca tinha dado um atestado indicando que o animal suportaria uma viagem de duas horas e meia. Mas com um erro. Ao todo, foram quase oito horas no avião. Segundo o atestado de óbito, o cão morreu por uma parada cardiorrespiratória. Após a morte do Golden Retriever, a Gol anunciou a suspensão do transporte aéreo de animais no porão por 30 dias a partir da última quarta-feira. Segundo o comunicado, os clientes ainda podem transportar seus pets na cabine do avião. Quem já contratou o serviço pelo porão pode pedir a restituição do valor total ou postergar a viagem. A companhia assumiu a falha operacional, mas afirmou que a morte do animal aconteceu logo depois do pouso em Guarulhos e que está oferecendo o suporte necessário ao tutor. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa e Silva, anunciou que a pasta vai investigar junto à ANAC a morte do cão e esclarecer os fatos o quanto antes. Os dois órgãos também anunciaram um grupo de trabalho para criar regras nacionais para o transporte de animais de estimação. Atualmente, as regras variam de empresa para empresa e dependem do modelo do avião, já que nem todos permitem acomodar os animais. Normalmente, o processo de embarque é burocrático, cheio de restrições e detalhes, alguns deles decisivos para determinar se o animão vai na cabine junto ao tutor ou no porão da aeronave. O aumento nos casos de câncer coloretal em pessoas mais jovens, com menos de 50 anos de idade, tem preocupado as autoridades. A rapidez com que os números crescem entre essa população é o que vem surpreendendo os especialistas, já que alguns estudos chegam a apontar para uma alta de 70% na incidência nos últimos 30 anos. O câncer coloretal é o que afeta o intestino grosso e o reto, e está entre os que mais impactam a saúde e a qualidade de vida, e sempre afetou em sua maioria pacientes com mais de 50 anos. Só que é um fenômeno que tem preocupado as autoridades de saúde, que é o aumento rápido na incidência de casos entre pessoas mais jovens. O relatório mais recente, publicado pela Sociedade Americana de Câncer, apontou que 20% dos diagnósticos de tumor coloretal realizados nos Estados Unidos passaram a ser registrados em pessoas com menos de 50 anos. A proporção mais que dobrou entre 1995 e 2019, período alvo da pesquisa. Outros estudos chegam a apontar para um crescimento de 70% nos últimos 30 anos. Como o país foi um dos primeiros a perceber o cenário, mudou a orientação para exames preventivos de 50 para 45 anos. Mas essa não é uma realidade apenas norte-americana. Outros países também têm percebido este aumento de casos, inclusive o Brasil, onde acontecem todas as faixas etárias. Dados do Instituto Nacional do Câncer indicam que entre 2001 e 2005, esse tipo de doença era o sétimo que mais acometia os homens e o sexto entre as mulheres. O diagnóstico precoce ainda é a melhor forma de prevenção. O governo de São Paulo anunciou a implementação de uma ferramenta de inteligência artificial para avaliar a fluência de leitura de alunos do segundo ao quinto ano do ensino fundamental. As primeiras avaliações já serão aplicadas nesta semana. Fluensímetro. Esse foi o nome dado à ferramenta anunciada pelo secretário da Educação do Estado de São Paulo durante a participação dele em um evento sobre tecnologia e ensino. Segundo o Renato Feder, as ferramentas tecnológicas estão inseridas nas ações para a meta do governo paulista de alfabetizar 90% dos estudantes do segundo ano até 2026. Isso porque, de acordo com dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica, atualmente, apenas 40% das crianças das escolas públicas de São Paulo chegam a essa etapa alfabetizadas. Esse recurso será oferecido pela plataforma Elefante Letrado, que é um programa de leitura do ensino fundamental já em uso nas escolas estaduais. E as instituições municipais também poderão usar o fluensímetro se fizerem uma adição ao programa. E como é que vai funcionar essa ferramenta? Bem, primeiro o aluno lê um texto e esse áudio é gravado na plataforma. Automaticamente, a inteligência artificial analisa e faz a comparação entre o texto original e o conteúdo lido pelo aluno, considerando também a fluência e o tempo de leitura. Aí o professor recebe a classificação, que começa em abaixo do básico, básico, adequado e, por fim, avançado. Primeiro, serão avaliados os alunos do quarto e do quinto ano. E depois, a avaliação será aplicada também aos estudantes do segundo e do terceiro ano. Segundo a Secretaria da Educação, a plataforma está disponível para 560 mil estudantes matriculados do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental nas 1.389 escolas da rede paulista. O governo do estado defende que as ferramentas tecnológicas devem servir de apoio na educação como aliadas dos professores. E veja a seguir, Google decidiu proibir propagandas políticas em sua plataforma para evitar punições em ano de eleições municipais. E ainda, pela primeira vez, um presidente de Portugal reconheceu os danos causados por seu país com a escravidão e o massacre de indígenas. O Google informou que vai proibir a veiculação de propaganda política para as eleições municipais deste ano. Não quer complicações com fake news. A empresa tomou a medida após a atualização das regras para a propaganda eleitoral feita pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. A proibição inclui YouTube, resultados na busca feitas no Google e os demais tipos de publicidade contratadas nas plataformas da empresa. De acordo com o Google, existe uma dificuldade técnica para cumprir as obrigações determinadas pelo TSE. A resolução do tribunal, que foi aprovada em 27 de fevereiro, proibiu as plataformas digitais de venderem qualquer tipo de serviço de impulsionamento de postagens, principalmente de notícias falsas, as chamadas fake news. O TSE exige que as plataformas digitais que oferecem esse tipo de serviço façam acompanhamento em tempo real do conteúdo e dos valores. E é preciso conferir o que chegou, se é verdade e se não for, não divulgar. Os responsáveis deverão ser identificados. O Google alega que o trabalho é muito amplo e poderia resultar em multas para a empresa. E a mudança será feita nas regras de conteúdo político do Google Ads, que é a ferramenta em que os anunciantes podem pagar para divulgar os seus conteúdos em serviços da empresa. As eleições municipais só vão acontecer em outubro, mas o prazo para quem vai tirar o primeiro título ou regularizar a situação eleitoral termina no próximo dia 8 de maio. O prazo para regularizar ou tirar o primeiro título eleitoral e poder votar na próxima eleição está chegando ao fim. Termina no dia 8 de maio. E o Caio não perdeu tempo e correu para o cartório. Mesmo com 16 anos e não sendo obrigado a votar, preferiu desde já garantir o direito de exercer a cidadania. Eu escolhi mais por conta de eu estar ajudando a minha cidade, meu país em si, para fazer essa votação. Dos quase 162 mil eleitores douradenses, 10 mil não compareceram para fazer o cadastro biométrico. Isso significa que se não vierem até o cartório eleitoral para regularizar a situação, não poderão votar nas próximas eleições. É o que explica a chefe da 43ª Zona Eleitoral de Dourados. De acordo com Rosimeire, quem está com o título cancelado também tem prazo até o dia 8 de maio para ficar em dia com a Justiça Eleitoral. Assim como as outras situações, como por exemplo, transferir o local de votação, atualizar dados, entre outros serviços, é importante levar ao cartório o documento oficial com foto. Lembrando que não vale CNH e um comprovante de endereço. Temos 10 mil eleitores entre as duas zonas eleitorais de Dourados, que são eleitores que não compareceram na revisão de eleitorado que começou em agosto de 2019 e terminou em março de 2020. Esse eleitor não vota nessa eleição se ele não vira até o 8 de maio regularizar. A dica que a gente dá para esse eleitor, tenta tirar uma quitação no site do TSE ou baixar o e-título, porque no e-título vai aparecer se ele está cancelado ou não. Na dúvida, venha aqui no cartório, liga, entre em contato, manda e-mail, mas procura saber a situação do seu título, porque esse eleitor não vai votar, o TSE não vai reabrir esse prazo. Ainda durante os dias que antecedem o prazo final estipulado pela Justiça Eleitoral, serão realizados plantões de atendimento ao público, com o cartório atendendo inclusive durante o feriado no dia do trabalhador. Estamos com um programa de plantão, temos duas portarias da Corregedoria que determinou os plantões, nós tivemos um agora no sábado passado, dia 20, dia 27, no próximo sábado das 8 às 13, dia 1 de maio no feriado também das 8 às 13 e no último final de semana antes do fechamento, que é dia 4 e 5, sábado e domingo das 8 às 13. Então, tem um prazo aí que, razoável, tem dias não úteis, que é feriado, sábados e domingos, para aquele que não pode vir de jeito nenhum durante a semana, tem essa discricionalidade de poder vir em um horário diferenciado. Já caso o eleitor não consiga votar no dia 6 de outubro, precisa justificar a ausência. Para isso, o prazo é de 60 dias após a data da eleição. O presidente norte-americano Joe Biden sancionou um projeto de lei que exige que o aplicativo TikTok, controlado pela empresa chinesa ByteDance, tenha um novo dono no país. Com a determinação, a ByteDance terá 270 dias para encontrar um comprador para realizar as operações do TikTok no país, prazo que poderá ser prorrogado por mais 90 dias. Caso não encontre um novo dono ou não queira vender as operações do aplicativo, a rede social será obrigada a deixar os Estados Unidos. Mas essa ideia de banir o TikTok do país não é nova e surgiu com o principal antagonista de Biden, o ex-presidente norte-americano Donald Trump. Porém, atualmente, Trump mudou o discurso e, em sua campanha para assumir a Casa Branca, declarou que os jovens podem ir à loucura com a proibição do aplicativo no país. Os Estados Unidos alegam que o TikTok coleta dados confidenciais dos norte-americanos, o que, de acordo com eles, representa um risco à segurança nacional. O principal receio é de que a China possa utilizar as informações dos mais de 170 milhões de usuários norte-americanos para realizar atividades de espionagem. Em resposta a Biden, o diretor executivo do TikTok disse que a empresa recorrerá à justiça e que acredita que está do lado certo da lei. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, disse hoje que não existem evidências de que o ex-presidente Jair Bolsonaro procurou a Embaixada da Hungria em Brasília, em fevereiro deste ano, em busca de asilo e para fugir do país. Mas, segundo o ministro, a situação das medidas cautelares permanece inalterada, que decidiu manter Bolsonaro proibido de se ausentar do país e de manter contato com investigados pelo que chamou de trama golpista contra o processo eleitoral de 2022. Após meses de atraso, o Congresso americano aprovou um pacote de US$ 95 bilhões para ajudar a Ucrânia, Israel e Taiwan. Isso abre caminho para novos financiamentos à Ucrânia, que sofre com avanços do exército russo e escassez de suprimentos militares em Kiev. Os quatro projetos de lei foram combinados em um pacote no Senado, que agora vai para a sanção de Joe Biden. O presidente já afirmou que irá assinar a aprovação do pacote. O maior projeto fornece US$ 61 bilhões em financiamento para a Ucrânia. Um segundo fornece US$ 26 bilhões para Israel e ajuda humanitária para civis em zonas de conflito em todo o mundo. E um terceiro destina US$ 8,1 bilhões para combater a China comunista no Indo-Pacífico. O pacote de ajuda poderá ser o último aprovado para a Ucrânia até depois das eleições de novembro, quando a Casa Branca, a Câmara dos Deputados e um terço do Senado estarão em disputa. Grande parte da oposição à assistência, tanto na Câmara como no Senado, veio de republicanos com laços estreitos com o ex-presidente Donald Trump, um cético em relação à ajuda à Ucrânia, que tem enfatizado as políticas América em primeiro lugar, enquanto tenta se eleger para um segundo mandato. O líder do republicano do Senado, Mitch McConnell, um forte defensor da ajuda à Ucrânia, lamentou o atraso, em grande parte devido às objeções dos republicanos, linha dura, em adicionar mais aos US$ 113 bilhões que os Estados Unidos aprovaram para enviar ao país europeu desde o início da guerra. O envio de armas deve ajudar a Ucrânia a evitar um grande avanço no leste por parte dos invasores russos, embora tivesse sido mais útil se isso tivesse acontecido próximo de quando Biden solicitou no ano passado. A proposta de reparação aos danos causados pela escravidão feita pelo presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, tem causado confusão entre partidos políticos do país. Em uma postagem no X, antigo Twitter, o partido de extrema-direita Chega chamou a proposta de vergonha e ainda afirmou que se houvesse como, pediria a destituição do líder português pelos comentários a respeito do assunto. A problemática se deu após o presidente português afirmar que o país assume total responsabilidade pelos crimes cometidos durante a escravidão no período colonial e que esses crimes, incluindo massacres coloniais, tiveram custos que devem ser pagos. A ideia de pagar reparações ou tomar outras medidas pela escravidão transatlântica vem ganhando força em todo o mundo, incluindo esforços para estabelecer um tribunal especial sobre a questão. Durante mais de quatro séculos, pelo menos 12 milhões e meio de africanos foram sequestrados, transportados à força por longas distâncias, principalmente por navios e comerciantes europeus, e vendidos como escravos. Portugal traficou quase 6 milhões de pessoas, mais do que qualquer outra nação europeia, mas até agora não conseguiu confrontar seu passado e pouco se ensina sobre seu papel na escravidão transatlântica nas escolas. Ativistas afirmam que as reparações e as políticas públicas para combater as desigualdades causadas pelo passado de Portugal, incluindo o racismo sistêmico, são essenciais. E veja a seguir, cientistas japoneses descobrem como recuperar ossos quebrados com maior rapidez. E veja também que hoje é comemorado o Dia do Cão Guia, que aumenta a confiança e garante a autoestima das pessoas com deficiência visual. Mais de 3 milhões e 400 mil possíveis violações de direitos humanos foram registrados no Brasil em 2023. Os índices são de um relatório global divulgado pela Anistia Internacional, com dados de 156 países. Os números presentes no relatório mostram uma alta de 41% em relação às denúncias de 2022. Esses números consideram os registros da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos do governo federal. Assim, o relatório concluiu que o Brasil continua tendo um dos maiores níveis de desigualdade do mundo. O documento completo tem mais de 400 páginas e a situação do Brasil é relatada em cinco delas. E reúne dados gerais e menções a episódios, como os atos do dia 8 de janeiro do ano passado. Os seis dias da operação da polícia na favela da Maré, no Rio de Janeiro, que deixou 120 mil moradores sem acesso às aulas, eletricidade e atendimento médico. E a impunidade em casos como o massacre de Curió, no Ceará, em 2015, e o caso Marielle, em que os supostos mandantes só foram presos no mês passado, seis anos após o crime. O material ainda mostra que pelo menos 394 pessoas foram assassinadas por policiais em operações no Rio de Janeiro, em São Paulo e na Bahia. E também registram que pelo menos três ativistas de direitos humanos foram mortos por mês no Brasil, entre os anos de 2020 e 2023. Você já deve ter ouvido falar que a luz das telas prejudica a saúde ocular. Mas tudo depende do tempo e da forma como certos aparelhos são usados. Veja o que é mito e verdade sobre o tema. Televisão, computadores, smartphone, tablet e por aí vai. Hoje em dia é quase impossível encontrar quem não passe longas horas diante das telas dos equipamentos eletrônicos. Só que esses dispositivos digitais emitem uma quantidade considerável de luz azul, que é prejudicial à saúde ocular de diversas formas. Inclusive, a estimativa da Organização Mundial da Saúde sobre o tempo ideal de exposição às telas varia de acordo com a faixa etária. Segundo a OMS, até dois anos de idade, as crianças não devem ter qualquer exposição. De dois a seis, só uma hora por dia. De seis a dez, duas horas ao todo. E acima de 11 anos, limite máximo de três horas. Só que aí chega a fase adulta e muitos já acabam trabalhando diante de telas praticamente o dia todo. Mas calma, tem como evitar certos prejuízos com alguns hábitos, como explica o oftalmologista com quem eu conversei. Veja. A luz azul é uma luz presente no espectro e no ambiente. Ela pode causar nos olhos algumas alterações, como inflamação de conjuntiva e córnea, que levam ao olho vermelho, ao olho seco e opacidades da córnea que podem diminuir a visão. Como também podem diminuir a visão, a formação de catarata e alterações na retina. O tratamento para isso é muito simples. É a utilização de óculos escuros com proteção ultravioleta. Até o ano passado, nós tínhamos um mito que a luz azul poderia atrapalhar o sono. Contudo, esse mito, ele caiu. Por quê? Porque a gente achava que a luz azul ia interferir com uma substância chamada melanopsina. Estudos mais recentes mostraram que isso não ocorre. Já para crianças, o uso abusivo do celular provoca uma alteração no músculo dentro do olho, levando a uma miopia. Então, para isso, o que é o melhor? É você colocar tudo que a criança olha no celular, colocar numa TV, espelhar o celular numa TV. E também, em adultos, pode causar o que a gente chama de espasmo de acomodação, além de aumento do olho seco por diminuição do lacrimejamento. E para isso, basta, de vez em quando, olhar na janela um ambiente fora, depois voltar a trabalhar. É isso aí, é importante seguir essas recomendações e sempre visitar um oftalmologista para a prevenção de doenças e, assim, não engrossar as estatísticas da OMS, que mostram que há, atualmente, cerca de 285 milhões de pessoas no mundo todo com a visão prejudicada, sendo 35 milhões só aqui no Brasil. Cientistas descobriram uma forma de tratar e curar os ossos quebrados de uma maneira bem mais rápida do que o convencional. Tomara que dê certo, viu, Beatriz? Vai ajudar muita gente. Além disso, esse tratamento torna o osso fraturado até três vezes mais forte do que antes. Essa nova forma, que envolve alta tecnologia, se mostrou promissora para curar ossos quebrados de forma bem mais rápida do que o normal. Os pesquisadores japoneses conseguiram promover uma consolidação óssea mais veloz em fraturas complexas de roedores, usando a irradiação de plasma. E o melhor, essa técnica também mostrou que áreas que receberam a irradiação ficaram mais de três vezes mais fortes do que as áreas não irradiadas nos testes feitos em laboratório. A equipe de pesquisa de cientistas da Universidade Metropolitana de Osaka, no Japão, dividiu roedores em dois grupos. O primeiro, de 24 animais, representava fraturas normais, fáceis de cicatrizar. Já o segundo, de 20 animais, tinham fraturas conhecidas como não-união, que caracterizava por um tempo de cicatrização mais longo. A irradiação não ofereceu vantagens significativas no grupo de fraturas normais. Já nos roedores com longa cicatrização, mostraram o aumento da recuperação dos ossos. Hoje em dia, as fraturas deslocadas ou complexas são difíceis de se tratar. Muitas das vezes exigem cirurgias e isso demora um longo tempo de recuperação do paciente. E o doente, normalmente, precisa permanecer com a parte do corpo que foi quebrada e mobilizada até que a cicatrização completa ocorra. Mas isso tudo pode mudar, já que a nova técnica com irradiação de plasma, além de promissora, pode auxiliar em uma volta dos movimentos mais precocemente. No futuro, é esperado que a combinação deste método de tratamento com os atuais de fraturas contribua para uma fusão óssea mais confiável em tempos de recuperação mais curtos. Hoje é comemorado o dia do cão-guia. Mais do que um companheiro, um amigo para ajudar as pessoas com deficiência visual a aumentarem a autoestima e ganhar confiança. O dia 24 de abril é um dia muito especial em que celebra o Dia Internacional do Cão-Guia. Animais que fazem um papel essencial na sociedade ajudando aqueles que precisam. Treinados desde cedo, os cãs-guias são selecionados ainda filhotes, com base em características de temperamento, inteligência, obediência e disposição para o trabalho. Logo após de serem selecionados, os pequenos recebem treinamento para diversos comandos, como caminhar em linha reta, desviar de obstáculos e reconhecer sinais de trânsito. Além dos comandos básicos, os animais são treinados para tomar decisões independentes com o objetivo de garantir a segurança do tutor, o que garante a liberdade do usuário de viver sem necessidade de ter auxílio constante de profissionais ou de algum membro da família. Assim que é encerrado o processo de treinamento, os cães são cuidadosamente combinados com o tutor, considerando fatores como estilo de vida, personalidade e preferência. Através do auxílio desses animais, as pessoas que sofrem com deficiência visual ou baixa visão ganham aumento de confiança, autoestima, suporte prático, facilidade na mobilidade e um grande apoio emocional. Mas cuidado, não se deve distrair um cão-guia em serviço. Mesmo que seja tentador, a instrução dos especialistas é de não fazer carinho ou brincar com eles para que eles mesmos não percam o foco do principal objetivo, que é levar o tutor para o seu destino em segurança. O tempo de serviço de um cão assistente é de oito anos, que é quando esses animais atingem a idade de receber um descanso merecido com a aposentadoria. A quarta edição da Copa Graça de Futebol Society de Mogi das Cruzes já começou e a equipe de reportagem da RIT esteve lá para acompanhar de perto essa grande festa que propaga a Palavra de Deus através do futebol. Após o sucesso das últimas três edições, o torneio que reúne os membros da Igreja Internacional da Graça de Deus na cidade de Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo, está de volta. E é em clima de festa, com direito a corredor de sinalizadores e muita música gospel. Assim, os atletas entraram em campo. Bola no pé e a palavra de Deus no coração. E foi assim que a Copa Graça de Futebol Society subiu a Baixada Santista e desembarcou na cidade de Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo. Em campo, temos o time do Jardim do Aeroporto, que busca confirmar o favoritismo e conquistar o bicampeonato da Copa Graça de Futebol Society. Um campeonato organizado com o apoio do deputado federal Davi Soares e que busca espalhar o evangelho e propagar a palavra de Deus com o futebol. Mas antes do início da partida, o pastor Nilton Bento, um dos organizadores da Copa Graça, comandou uma oração para pedir proteção e bênçãos para os atletas. Em nome de Cristo, amém e graças a Deus. Amém. Ele contou um pouco sobre o sucesso desse campeonato. Graças a Deus é um projeto que tem dado muito certo, algo que tem acontecido de uma maneira bastante emocionante, não só no sentido de ver acontecer, mas de ver pessoas serem transformadas, pessoas sendo acolhidas por meio do futebol dentro da igreja. Estava conversando com algumas pessoas ali na chegada e eles estavam me dizendo, o time esse ano está melhor, montamos uma equipe melhor, estamos trazendo uma vontade maior de ser campeão, de chegar na final. Então assim, o campeonato tem mexido com as cidades por onde tem acontecido essa competição e graças a ideia do deputado Davi Soares, que foi muito usado por Deus para implementar isso na igreja. Dentro de campo, o adversário do Clube Jardim Aeroporto foi o Jardim Pinheiro. Assim que a bola rolou, o jogo até começou equilibrado, mas com o passar dos minutos, o Clube Jardim do Aeroporto mostrou por que é o atual campeão e segue firme em busca do bicampeonato. Com muito entrosamento e técnica, eles aplicaram uma sonora goleada por 12 a 2 e levaram os três pontos para casa. Após a partida, David, um dos destaques do clube, deu uma palavrinha com a nossa equipe e falou sobre o segredo do entrosamento do seu time e a sensação de disputar uma Copa Graça. Parabenizar a equipe. O segredo é que a gente joga junto já há bastante tempo, uma peça ou outra que é diferente, mas só o menino que joga junto. O professor Guará atua com a gente e outros times no futset. Uma grande estreia, mas vamos manter os pés no chão porque é o primeiro jogo, o primeiro passo. Ainda tem muita coisa pela frente ainda. A primeira vez que eu disputei foi esse primeiro campeonato passado que a gente foi campeão. Nunca tinha disputado, mas achei interessante, até pelas regras. A gente que vem do futset não tem esse costume de não falar palavrão. Isso me ajudou até fora da Copa Graça. É muito importante isso daí porque a gente também vai pegando costume. Igual o pastor falou, esse campeonato é feito para aproximar as pessoas de Deus, então está dando certo pelo menos um pouquinho. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia. E é um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Uma boa noite. Fiquem na paz. Tchau. 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 Tchau.